Terra Flutuante apresenta... Risadas Subterrâneas Solta-se a espoleta e dana-se a rir Gargalhadas e rufados de pés Pés metamorfoseados em tambores ao baterem no chão Consecutiva e intensamente Pura continuidade do som produzido pela boca O corpo inteiro convulsiona em franca gozação Esgares e fanfarras Essas alegrias partilhadas pelas diversas musicalidades corporais A língua desenrolada conquista a orla dos lábios Ameaça fugir dali e lançar-se no horizonte do escárnio Das palavras desconexas ou mesmo da ausência vocabular Salivas desintencionais realizam o sonho da língua de escapar da boca escancarada Para perderem-se em qualquer lugar Perdigotos bailarinos dançando no ar Até alcançarem pouso aleatório Ao final da série de risos Um ronco nasal fabrica uma nova sequência de contrações musculares ad infinitum Círculo fechado Riso modela novas risadas Tanto riso faz engasgar e transforma-se numa tosse alongada Perturbadora Gera gargalhos e golfadas Mas nada disso freia o prolongamento da gargalhada Olhos apertados por pouco não privados de visão A espreitarem sutilmente através das cortinas líquidas nos cílios Olhos semi-cerrados Banhados por lágrimas alegres Afrouxam ainda mais as certezas daquele que não ri O primeiro homem sentado Com dificuldade para falar em meio às risadas Pergunta Não tá falando sério, não é mesmo? O segundo afirma no mesmo tom galhofeiro Ele tá de sacanagem Claro As risadas estendem-se, giram no ar, cambalhotam Explodem-se em bolhas de sonhos indecifráveis Feito samba de ecos traçados entre os dentes Quase silvo serpentino Quase chorear Às vezes elas soam retumbantes e graves Semi-rosnados Outras, delicadas, como sustenidos Às vezes aquelas de intensidade semelhante ao choro Ou ainda as débeis, que fraquejam no meio do caminho Para seguir, voltarem a ganhar força Deformações faciais confundem o riso com dor De repente a careta transforma-se em belezura Forma covinhas nas bochechas Amolda um feitio angelical Origina um rubor um tanto luminoso no rosto Mas logo adiante, o riso ajusta-se novamente Entre jeitos e momices Em contrapartida, aquele que se mantém de pé Diante dos risonhos sentados, não esboça sequer um sorrisinho Somente se desconcerta perante o volume do deboche Sua vontade de virar as costas e ir embora é enorme Porque esteve exposto às fortes luzes solares Agora, no escuro, precisa de um tempo Para adequar os olhos à nova condição Por isso, ainda tolera as pilhérias Se quisesse sair, iria tropeçar Tornar-se-ia ainda mais motivo de chacota Tal gostinho ele não dá aos outros Não, não dá mesmo Irto, aguenta os desaforados risos dos ex-companheiros Chega mesmo a fechar os olhos Na tentativa de adaptá-los mais rapidamente Às trevas do lugar Não faz diferença O sol estava muito forte E agora nenhum truque capacita o haver Aquela mancha no meio da vista Impede-o de visualizar qualquer coisa Paciência O jeito é esperar até voltar a enxergar direito A cumplicidade dos galhofeiros alarga-se Quase vira oceano Contagia reciprocamente um ao outro Fazendo com que as gargalhadas não encontrem fim Elas são munidas de jocosidades, empapadas e inveja Ah, que grande visionário É isso que você quer que a gente acredite? Mas cara, acreditar em você fica difícil Porque você não enxerga nada Nem sequer seu antigo lugar de sentar Para, para Porque eu já me mingei de tanto rir Tanto melhor Na nossa condição É sempre aqui mesmo Melhor aproveitarmos e rirmos o quanto der Há tempos eu não me divertia tanto Na sua cegueira momentânea O homem de pé Com tristeza nos olhos E quase sentir pena dos zombeteiros Tenta dar um passo para sair da escuridão Porém Em vez de distanciar-se dos demais Acaba por aproximar-se ainda mais dos seus detratores Bloqueando a visão da parede Um dos homens sentados reclama Ei, ei, ei Sai daí Oh, tá tampando nossa vista Além de falar aquela montanha De bobagens assombrosas Agora quer impedir a gente De ter passatempo, cara Sabe o que eu acho que ele está querendo? Ensinou maldosamente o outro Os dois sentados trocam astúcias com os olhos Como a combinar o que fazer Em plena economia da boca Ao aplicar apenas a comunicação visual Boca atrapalha os intentos secretos Olhares e gestos compartilhados Traduzem afirmações e ajustes O homem de pé não percebe nada disso Procura mudar de posição Por isso dá alguns passos às cegas O que acaba por deixá-lo ainda mais Ao alcance das mãos dos outros dois Quando compreende aonde chegou Ele se assusta Os debochados têm os pés e o pescoço presos Mas as suas mãos gozam de plena liberdade Já que o restante do corpo Encontra-se incapacitado para o movimento A parte livre concentra uma tal força Que parece até mesmo sobre-humana A potência das mãos dos prisioneiros é enorme Apenas fazendo uso delas Eles são capazes de arrastar enormes pedras Segurá-las no ar se for preciso Ou arremessá-las para longe Essas mãos livres condensam sua fonte de vitalidade Demonstram vida, mas também podem produzir a morte São poderosas e estão prontas a agir O riso conjunto Que diminui, desacredita, humilha e ridiculariza o homem ereto Serve também para alimentar concomitantemente A insensibilidade de um e do outro prisioneiro sentado E estes, indiferentes, praticam o que no passado Jamais imaginariam fazer Eles infligem violências a um companheiro Ou melhor, ex-companheiro O homem em pé não mais participa do grupo Ele faz parte do eles Não compõe mais um nós E ao grupo dos eles É permitido fazer qualquer crueldade Porque sua significância é diminuta Seu valor é diluído nas distâncias No afastamento, na polarização Polarização não aceita o diferente e gera cauterização Queima com ódio despropositado a pessoa afetada E a torna insensível Polarização desumaniza o outro Transforma-o em objeto Sem estima nem serventia Sem consideração nem respeito Os prisioneiros ainda riem Mas com tensões faciais Que denotam a mudança de ânimo Da zombaria para a violência crua Eles alcançam a carne do homem livre Uma vez que o braço esticado Permite que a mão toque no homem de pé Sua sentença está ditada A força do livre não é concentrada Senão distribuída por todo o seu corpo O que no caso acaba por torná-lo mais fraco do que os outros Ele não consegue desvencilhar-se dos seus oponentes Tão cego, tão cego que chega a cair no nosso colo Vem aqui, vem Segura o cara aí, isso Ah sim, e agora hein? Tão esperto, tão sabido E agora? Se você enxerga tanto Se tudo que vemos são apenas sombras Me responda uma coisa Este tapa é real ou meramente escuridões? Estala um tabefe na perna do homem em pé E este? É feito de fantasias ou realidade? Um murro atinge o livre na boca do estômago Ele emite um gemido e curva-se para frente Afim de proteger-se Tal movimento, todavia, deixa-o ainda mais vulnerável À mercê dos ex-companheiros Com pés e pescoço presos Os zombadores demonstram a força Descomunalmente desenvolvida nos braços E nas mãos por tantos e tantos anos ali aprisionados Eles agarram-no pelos cabelos O homem livre esboça uma careta de dor Mas mantém o silêncio íntegro Não grita, nem se defende Não foge, nem pragueja Como escapulir de mãos tão fortes? Vou piorar minha situação se eu me debater O que adianta argumentar Contra os que se mudem de ódio cego? Irei apenas atiçar ainda mais ira Na fogueira de rancores Como implorar por compaixão A quem se revestiu de crueldade? Fala aí, superior Porque é assim que você se sente, não é mesmo? Superior Admeta, otário Acha que a gente não saca esse seu ar de excelência Pensando que pode mais do que realmente pode? Cheio de invenções Cheio de Ouçam a voz da experiência O sobichão Conseguiu se soltar das correntes E simplesmente foi embora Sumiu Desapareceu Se esqueceu da gente Deixou a gente aqui morfando todos esses meses Mais socos Mais puxões de cabelo Mais tapas e arranhões Mas eu voltei, não voltei? Você acha que a gente é idiota, não é mesmo? Me responda uma coisinha Você trouxe uma ferramenta Ou qualquer outra coisa Para tirar a gente desses grilhões? Não Ele não tinha na sua posse Uma ferramenta sequer Se tivesse Já teria usado Para se defender Dos ex-companheiros Os prisioneiros Entendem-se O silêncio E com a mágoa triplicada Enfurecem-se ainda mais Nova série de murros Bufetadas E safanões Cara Você é mesmo um otário Pensa que a gente é burro Só porque não viu Tudo que você Diz que viu por aí? Você só voltou Para tirar a onda Com a cara da gente Para esfregar na nossa cara Que você é cheio de sabedorias E conhecimentos Que a gente não tem Você jamais teve a intenção De voltar para libertar a gente Destas cadeias Mas agora Já não está se sentindo assim Tão melhor do que a gente Não é mesmo? Só porque conseguiu sair daqui Só porque viu coisas diferentes Pensa poder retornar Com essa conversinha fiada De que tudo que até hoje vimos São simplesmente sombras Mentiroso Contador de vantagens Diminuidor da realidade alheia Você quer ver sombras? Então vê isso aqui, ó Com os dedos Um deles pressiona As cavidades oculares Do homem antes ereto Mas agora agachado Ajoelhado Frente àqueles dois Que, uma vez Pensou conhecer bem Fora o tempo Que achava Que nada neste mundo Quebraria a amizade E a cumplicidade existente Entre eles Evidentemente Uma briga casual Ocorria Assim como pequenas implicâncias Mas era tudo inofensivo Como são os desacordos Entre irmãos que se amam Tal fato Parece distante Como se tivesse acontecido Não enxerga bem Não enxerga bem Desgraçado Pensa que é superior Vai ver sua superioridade O homem antes livre Explode Entre dores e arfagens Ele encontra palavras Para proferir Vocês estão achando Que demorei de propósito Para retornar? Gente O tanto que sofri Para me adaptar Ao lugar de luz Isso não acontece De uma hora para outra não O sol é forte demais Sabia? Queima? Arde? O sol se linha Na visão das coisas Mas apenas aqueles Que já estão Habituados à luz Os iniciantes O sol cega Depois era tanto Para conhecer e aprender Que me alonguei Mais do que pretendia Largam os olhos Quase explodidos E socanam em várias Partes do corpo Pausa para tomar fôlego Os socos e tabefes Perdem a intensidade Tornam-se mais esporádicos Ele Outrora livre Reúne forças E continua Hoje Quando passei aqui em frente Não quis perder a oportunidade Queria rever vocês Contar tudo o que vi E vivi Claro que iria voltar Para soltar vocês Estava despreparado Sem ferramentas Porque a ocasião Não me permitiu Trazer algo Se tivesse a oportunidade De sair daqui Novamente Com vida Podem estar certos De que volto Com o material Adequado para vocês Palavra de honra Os prisioneiros Param de bater no homem Hematomas E desconsolos Ele Antes agachado Agora está caído No chão Satisfeito o rancor Os dois prisioneiros Viram os olhos Para a parede Com a finalidade De assistir As imagens refletidas Dos passantes Quase se esquecem Do outro Tombado ali perto Será verdade O que o livre disse? Enquanto não há outra opção A melhor coisa a fazer É continuar a assistir O mundo Eles então Voltam a observar As imagens E discernir os sonhos Vem um vaso Carregado na cabeça De uma mulher Ouvem os ecos Produzidos Pelas vozes Dos transeuntes Reconhecem Os contornos De um animal O homem Estirado no chão Sente dores No corpo todo Está exausto Sangra Mantém-se silente Nota que começou A enxergar no escuro Aos poucos Arrasta-se Quase de modo Imperceptível Até estar Totalmente fora Do alcance Dos outros dois Ele relaxa E expressa sua dor Geme Mas no lugar do choro Esboça-se no seu rosto Um esgar Como se fosse riso Uma espécie de Risada subterrânea Ha 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 Se quiser, se inscreva no canal, ative o sininho, curta a historinha, e a compartilhe com seus conhecidos. Só assim este projeto pode continuar a existir e a alcançar mais pessoas. Nós agradecemos o seu apoio. Até outro ponto!